O governo aprova o decreto-lei e estabelecimento do gabinete de fronteiras terrestres no marítimo. O governo aprova o decreto-lei e estabelecimento do gabinete de fronteiras terrestres no marítimo. O governo aprova o decreto-lei e estabelecimento do gabinete de fronteiras terrestres no marítimo. O governo aprova o decreto-lei e estabelecimento do gabinete de fronteiras terrestres no marítimo. O governo aprova o decreto-lei e estabelecimento do gabinete de fronteiras terrestres no marítimo.